Bom, boas-vindas mais uma vez à comunidade brasileira que está participando desse evento. É o primeiro evento desse ano que nós estamos fazendo em português e isso é muito interessante. Nós que estudamos e que temos constante contato com a comunidade brasileira interessada em ciência aberta, interessada em gestão de dados de pesquisa, estamos sempre nos deparando com questões relacionadas aos identificadores persistentes, questões relacionadas ao data site, cross-ref e tudo mais, essas dúvidas. Então, eu acho que é um momento interessante para a gente fazer um webinário, um momento de aprendizado introdutório. Nós temos pouco tempo para poder falar muita coisa, então a ideia é que a gente comece com esse e futuramente a gente tenha outros momentos para conversar sobre identificadores persistentes. Então, para a gente começar, eu vou só apresentar aqui algumas questões. Deixa eu só voltar aqui. Bom, sobre o nosso webinário. Então, aqui em relação ao evento, nós temos aqui a questão das discussões que estão em curso nas redes sociais, no LinkedIn, Mastodon, né? Então, com o hashtag DataSite 2024 é possível engajar essas discussões aí e fiquem à vontade, tá bom? E aí, nós temos o código de conduta também do DataSite, tá? Que é um código de conduta voltado para as questões durante o evento, né? As questões de responsabilidades, as questões de uso do Zoom durante a conferência, tá? E ao final, a gente gostaria de solicitar que vocês preenchessem uma pesquisa. Quando a gente for sair do Zoom, automaticamente aparecerá uma tela pop-up para que vocês possam responder a uma pesquisa, para a gente poder entender como foi o evento, né? A receptividade de vocês, o que vocês acharam. Uma ou duas perguntinhas é bem rápido, tá? Porque eu acho que isso ajuda a aprimorar os próximos eventos, né? E essas iniciativas que a gente tem tido pelo mundo, né? Porque são eventos, são conferências que são realizadas em várias regiões. E aqui no Brasil, especificamente, com essa primeira, a gente poder melhorar cada vez mais, tá bom? Bom, então eu vou compartilhar minha tela, minha outra tela aqui. Perguntas podem colocar no chat, tá, gente? Que aí o Mohamed, que está aqui com a gente, e o Paul, vão nos ajudar a responder ao final, tá? Como nós temos muita coisa para falar, eu não vou enrolar muito aqui, não. Porque senão, a Fátima não apresenta a experiência da Fiocruz para nós, né? Nós estamos também curiosos, todo mundo curioso para poder conhecer. Então, vamos lá, gente. Bom, a ideia dessa conferência, né? Desse webinário, desculpa, é falar da conexão de pesquisas. E isso, consequentemente, promover o avanço do conhecimento, tá? Então, na verdade, eu vou falar agora um pouquinho, né, da minha ideia. Quando eu me tornei embaixadora do data site aqui no Brasil, né, muitas questões surgiam à medida com que a gente avançava nas pesquisas e nas iniciativas brasileiras de gestão de dados. Isso foi fazendo com que nós, né, tivéssemos essa necessidade de estar mais próximo do data site, de estar mais próximo para entender essas ações e para entender as opções de membresia, as opções que a gente pudesse, né, da melhor forma, vincular a emissão de identificadores persistentes, as questões relacionadas a custo e tudo mais, tá? Então, a ideia, né, eu estou junto com a equipe, né, apoiando em atividades de formação e divulgação. Esse webinário é uma delas. Nós estamos também fazendo a tradução de materiais para o português, né, folhetos, guias, também auxiliando na questão de traduções e fornecendo vídeos educativos, tá? Feedback sobre desafios regionais e necessidades específicas que aqui no Brasil nós possamos, né, vir a ter. Então, isso também, essa questão da língua, né, a ideia é que eu seja essa ponte, né, tentar ser essa ponte para que minimamente a gente possa estreitar esses laços e que as instituições possam ter esse serviço da melhor forma, né? Então, também ajudar potenciais usuários, né, membros do data site com esse apoio, como eu falei, e principalmente pensando nas questões relacionadas à língua local e também, né, criar uma comunidade brasileira para a gente poder ter essa relação entre instituições, né, colaborações, embora a gente saiba que existem, né, algumas comunidades que têm o data site, que têm o DOI como pauta, né, uma delas é a rede de repositórios, né, brasileira, que também têm, né, essas questões sendo compartilhadas para que, né, consigam chegar nos melhores propostos, nas melhores opções. E aí, para começar, falando um pouquinho de identificadores persistentes, uma definição rápida, né, o que seria o identificador persistente? Quando a gente fala de identificadores persistentes, nós estamos falando, né, de um conjunto de uma string, né, alfanumérica, que vai identificar, né, ela é exclusiva para um recurso digital. E esse número, né, esse identificador, né, que é composto por números e letras, ele é muito importante, principalmente pensando na questão, né, da autoria e também da referência a esse material. Esse identificador, ele sempre vai apontar para o mesmo recurso, tá, que tem, né, uma representação, né, descritiva por meio dos metadados, tem vários metadados vinculados, não somente esse, né, que ele é um metadado, ele é um descritor desse material, muito importante porque ele traz essa questão de vínculo tecnológico, né, pensando nesses links entre objetos digitais, tá. E aí, nós temos identificadores, né, os PIDs, que a gente chama, né, Persistent Identifiers, nós temos para pessoas, e aí um exemplo poderia ser o ORCAD, né, o mais conhecido deles, que nós utilizamos largamente aqui no Brasil também, principalmente quando nós vamos publicar trabalhos, artigos em revistas, submeter trabalhos para eventos e tudo mais. PID para lugares, né, para instituições, no caso, o ORCAD é uma base de identificação única para instituições de pesquisa, instituições de fomento, que também tem o identificador, e para coisas, aí coisas nós estamos falando de quê? No contexto científico de resultados de pesquisa, de recursos, né, incluindo os DOIs, e não somente o DOI, mas nós temos o RANDEL, IGSN, o ARC, né, que aqui no Brasil, né, o DARC é uma iniciativa também do EBIC, que está em curso. Então, esses são alguns exemplos de identificadores, né, persistentes. Persistentes no sentido de que eles garantem esse acesso a longo prazo, diferentemente, por exemplo, de um recurso que tenha somente uma URL como identificador, já que nós sabemos que essas URLs, elas podem ser quebradas, entre aspas, né, ou seja, nós podemos ter esse link modificado, e aí isso dificultaria a localização desse material, né. Bom, e aí falando um pouquinho do DataSite, é uma comunidade global de instituições de pesquisa, com um interesse comum que seria de que garantir que os resultados e recursos de pesquisa sejam disponíveis, abertamente, se conectados para a sua reutilização, consequentemente, o avanço do conhecimento, né, em todas as áreas. E aí também a ideia é que a pesquisa se torne mais eficaz, né, na medida que nós temos metadados que conectam os resultados e os conjuntos de pesquisa, e aí nós estamos falando de materiais diversos, como as amostras, imagens, dados e também pré-prints. As plataformas também já têm os identificadores persistentes, né, possibilitando a criação e gerenciamento desses identificadores, integrando esses identificadores, né, esses materiais, serviços para melhorar o fluxo dessa emissão de dois, nós temos aí essa emissão automática, né, por meio de APIs, e isso tudo facilita a descoberta e a reutilização desses resultados e recursos de pesquisa. É uma organização sem fins lucrativos, que foi criada em 2009 na Alemanha, em Hanover. Hoje a comunidade DataSite, ela tem, né, mais de 1.500, né, aproximadamente 1.500 organizações que são membros, vinculadas, 321 membros, ela está presente em 56 países, com mais de 66 milhões de dois emitidos. E aí, em termos de tipos de resultados, né, quais são os materiais, né, os dois são adequados para uma ampla variedade de resultados de pesquisa. Então, nós estamos falando aqui de conjuntos e coleções de dados, fluxos de trabalho associados a esses dados, softwares, imagens, modelos. Também, né, dentro do conceito de literatura cinzenta, nós temos as tesas, dissertações, os relatórios, artigos de conferência não publicados, boletins informativos, manuscritos, padrões técnicos, especificações, para os quais o repositório de alguma instituição, né, seria o principal ponto de publicação, é possível também a emissão de dois para esse tipo de material. Tudo isso a depender da política institucional, tá? Então, essa gama de possibilidades, né, as instituições definem o que que pode, né, como elas vão emitir o DOI para quais tipos de materiais. Bom, e aqui também alguma estimativa de números, né, de recursos presentes no Data Site, pelo Data Site Fábrica, que daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho dele também, né, nós temos data sets, objetos físicos, textos, imagens, artigos também, pré-print, coleções, softwares, dissertações, né, com esses números elevados aqui de quantidade de publicações de DOIs presentes no ambiente Data Site. Então, assim, DOIs para conjuntos de dados, aqui é um exemplo de um conjunto de dados em uma outra língua, mas que tem aqui, né, como essa primeira linha é o identificador único, e aí depois o título, né, quem seria o autor, o criador desse conjunto de dados, quem contribuiu, né, de onde foi publicado, o ano, palavras-chave, então os metadados vinculados a esse identificador persistente. Um exemplo também de DOIs para relatórios, né, aqui é um exemplo de um relatório que também é vinculado ao DOI, nós temos aqui também, né, o título, autor, a data que foi emitido, né, e também a melhor citação, opção de citação conforme uma norma específica. DOI para teses e dissertações, também, né, uma outra possibilidade, especialmente se nós estamos falando aí, talvez, de teses e dissertações que tenham materiais relacionados. DOIs para softwares, e aqui também um outro exemplo, do tipo de material em uma outra base, vinculada a uma outra instituição, vinculada a um outro tipo de material. DOIs para imagens, também em uma outra base, com a descrição do tipo de material aqui específico, né. Então, a ideia, né, é que o DOI, ele possa auxiliar, melhorando, né, aprimorando a visibilidade e a descoberta desse material, acessibilidade, na medida com que a gente consegue ter, por esse link, né, por esse conjunto de string, esse acesso facilitado, isso está amplamente relacionado com os princípios FER, dos nossos dados de pesquisa, uma vez que possibilita essa descoberta, que possibilita essa, essa, a localização, e também a interconexão, a interoperabilidade de sistemas, tá. Obter o reconhecimento, né, para os resultados, uma vez que facilita também a citação, e aí amplia esse quantitativo de citações, com esse tipo de vínculo, e também a conexão entre resultados, na medida com que a gente tem resultados, e também entre outros objetos, como, por exemplo, né, objetos digitais, vínculos, pessoas, instituições, todas essas conexões, elas favorecem muito o ecossistema global de pesquisa, tá. Isso, consequentemente, também promove um aumento, né, um incremento no impacto institucional, na medida com que a gente consegue vincular a instituição, também por meio de um outro tipo de identificador, e, consequentemente, nós vamos estar promovendo práticas de ciência aberta, e dos princípios FERS. E aí, aqui tem uma ferramenta do DataSite, disponível para consulta, que é o DataSite Commons, que é uma ferramenta muito interessante, que é um site que a gente consegue fazer buscas, né, encontrar pesquisas, e essas pesquisas, elas têm, né, é possível fazer a busca pelo próprio material, pelo próprio trabalho, aqui no caso, né, o work, por pessoas, por organizações, sendo que esses agentes estão vinculados por meio desses identificadores persistentes. Então, é muito interessante, é uma busca muito interessante, com resultados também interessantes, tá. E tudo isso, né, gerando esse nó, né, essas redes de conexões, como eu falei, por meio dos identificadores persistentes. Então, aqui é um exemplo de um DataSite, de uma busca de um DataSite, dentro do DataSite Commons, que é esse recurso disponível, com uma busca por título, né, pelo tema aqui, então, pelo resultado, né, dois trabalhos com, com esse resultado, a fonte, né, de onde veio esse material, o tipo de material, a licença também praticada, é possível aplicar filtros, aqui do lado esquerdo, filtros por ano de publicação, pelo tipo de trabalho, licenças, idioma, e também a agência de registro. E aí, só uma observação, que o DataSite, ele é uma das agências de registro disponíveis, nós temos outras, como a Crossref, por exemplo, tá, que possibilitam esse registro dos identificadores persistentes, como o DOI, por exemplo. Então, com isso, nós estamos trazendo esses materiais, né, as citações desses materiais, para um ambiente, né, para, com maior visibilidade, que é o que a gente chama de superfície, no caso. Se nós temos uma quantidade inúmera de materiais, o tipo de identificador persistente, como o DOI, ele possibilita que a gente consiga trazer à tona, ou seja, ampliar essa visibilidade, tá? Também apoiar esse reconhecimento da qualidade, né, da relevância desse trabalho, uma vez que nós facilitamos a citação, e essa citação amplia, e também dentro do DataSite Commons, a gente consegue ter dados estatísticos relacionados a essas citações, a esses vínculos, tá? Aqui também é um exemplo de uma busca por instituição, que foi feita, essa busca eu fiz pela Fiocruz, para poder mostrar aqui o resultado, né, tem uns dados estatísticos, eu acho que a Fátima talvez vai mostrar um pouquinho, mas só para a gente ver a riqueza dos resultados dentro desse DataSite Commons aqui, podendo, inclusive, a gente pode até exportar via, no formato CSV, para a gente poder fazer alguns outros tipos de cruzamentos, e tudo mais. E também tem uma outra, né, um outro recurso, que é esse de citação, que a gente pode informar aqui o DOI, nesse site aqui, citationcrosssite.org, a gente informa o DOI do material, e aí a gente pode selecionar o tipo, qual que é o formato da citação que a gente deseja, também o idioma, né, ou o país, no caso, se a gente tiver uma norma específica, que é o nosso caso, né, que tem a norma BNT disponível aqui, que eu escolhi, por exemplo, eu fiz uma busca, geralmente eu faço com a busca a BNT vinculada ao IBICT, e aí ele, aqui embaixo, quando a gente clica em formate, aqui embaixo ele joga, né, ele já faz a referência automaticamente do material que a gente informou o DOI aqui, tá? Um outro recurso interessante. E aí as formas de associação ao DataSite, né, nós temos primeiro, né, a primeira delas aqui, um membro direto, é possível que a instituição se torne membro direto do DataSite, e aí esse tipo de membresia é no caso em que a organização, né, ela possui mais de um repositório, e aí ela deseja ter, né, dentro da sua estrutura organizacional, esses repositórios emitindo DOIs, repositórios específicos, temáticos, enfim, ela deseja que esses repositórios possam emitir DOIs com prefixos distintos. então aí esse seria o caso do membro direto, e ter mais autonomia também na gestão desses dois, tá? Outra forma de membresia seria por meio de consórcio, e aí o consórcio, né, é um conjunto de organizações, sendo que existe um líder desse consórcio, e aí cada organização, membro desse consórcio, tem, né, pode criar repositórios distintos também, né, o que muda aqui é que via consórcio é possível ter negociações, né, de custos menores, e também, de repente, participar de atividades coletivas, e pensar nessa questão da governança, né, decidir juntos as questões relacionadas à governança desse consórcio, e o exemplo que eu cito aqui no nosso contexto brasileiro é o consórcio com ciência, que foi lançado recentemente pelo CNPq, em parceria com o IBICT, e é um consórcio que também possibilita essa questão da membresia, né, do vínculo com o data site com algumas facilidades, tá? É possível também a gente consultar se a minha instituição, né, o tipo de associação, se eu tenho uma instituição que eu faço parte, que já tem algum vínculo, que já está como membro do data site ou não, ou algum outro tipo de dúvida, de membresias, né, por esse site, ou pelo e-mail também é possível a gente verificar. verificar. E aí, em termos de registro, né, as formas de registro, nós podemos registrar o DOI por meio de uma API, e esse registro, no caso, seria automático, né, tendo algum tipo de, requerendo algum tipo de configuração tecnológica para que a gente possa fazer essa emissão, ou também manualmente via o data site fábrica, que é um recurso disponível que a instituição, né, o representante da instituição pode entrar, fazer a inclusão dos metadados de maneira manual e, com isso, ter o registro daquele material especificamente, tá? Aqui é uma tela do início, né, a tela é de início do data site fábrica, tá? Ele tem, por meio do data site fábrica, é possível fazer a gestão, né, de todos os recursos de emissão de DOI, tá? Ferramenta para criação, gerenciamento, também é possível ter estatísticas da instituição sobre a emissão de DOIs, enfim, informações de verificadores de link, enfim, manter as informações da organização de uma forma centralizada, mais fácil de ser gerenciado. E aí eu queria, para terminar, apresentar aqui, né, comentar de um projeto, de um estudo que foi conduzido, né, nos últimos seis meses, ele terminou em setembro, é um estudo no contexto brasileiro, né, que nós fizemos, eu estava à frente desse estudo, do CIBBR, que é o Sistema Brasileiro de Informações sobre a Biodiversidade Brasileira, nós fizemos a análise de requisitos e prospecção de soluções para a emissão de identificadores únicos, para a emissão de DOIs, para o CIBBR. O CIBBR, hoje, ele já tem DOIs emitidos via GBIF, porque nós somos, né, o CIBBR, ele é um nó do GBIF, ele é um nó nacional do GBIF. Então, com isso, qual que é a ideia? A ideia é porque a emissão de DOI, hoje, feita pelo GBIF, ela é vinculada ao prefixo do GBIF, né, ou seja, um prefixo internacional de uma instituição, de uma organização internacional, e o CIBBR não tem autonomia para essa gestão e para essa emissão de um prefixo exclusivo. Com isso, quando é feita a busca de algum recurso do CIBBR, né, uma busca livre na internet, o resultado que retorna inicial é o resultado do GBIF. Então, a equipe gestora do CIBBR sentia essa necessidade de entender quais seriam as possibilidades para mudar esse tipo de emissão de DOIs para que a gente pudesse ter mais autonomia e também soberania nacional sobre os resultados feitos dos dados relacionados com a biodiversidade brasileira. E esse estudo, então, foi composto por três ações macro. Primeiro, nós identificamos o estado da arte de emissão desses DOIs no contexto do GBIF, as possibilidades que o GBIF oferecia para os seus membros. depois também as possibilidades de emissão de DOI e os tipos de membresia oferecidos pelo DataSite para a gente entender no contexto brasileiro o que era de opção para o CIBBR e também fizemos, finalmente, a ação três, realizamos estudos de casos de instituições publicadoras do CIBBR, instituições que publicam no CIBBR, para a gente entender como que essas instituições estavam emitindo DOI nos seus repositórios institucionais e a relação dessa emissão em um repositório institucionais, já que elas também são publicadoras no CIBBR. Então, é um estudo muito interessante, em breve a gente vai divulgar o relatório desse estudo, eu convido vocês a lerem esse relatório quando ele estiver disponível, posso disponibilizar abertamente, obviamente, e foi muito interessante entender essas nuances da emissão de DOI, que não é somente a gente falar vamos emitir DOI, mas tem a questão do modelo de negócio, tem a questão do contexto que talvez precisa ser considerado para que a gente possa fazer melhores escolhas, e foi o caso do CIBBR. Aqui, só falando da comunidade, também, no caso, como a gente já mencionou os números, mais de 3 mil repositórios que emitem DOIs via data site, aqui os tipos de repositórios, os softwares que trabalham, que conectam com o data site, a comunidade, tem eventos, atividades anuais, comunidades também que impulsionam o desenvolvimento de recursos para a emissão de DOIs, comunidades internacionais ligadas a metadados e a outros tipos também de recursos tecnológicos e tudo mais. Bom, era isso, não vou me alongar mais, porque a Fátima também já vai falar um pouquinho da experiência da Fiocruz, uma experiência muito interessante, vou parar meu compartilhamento aqui, agradeço a vocês e ao final a gente abre para perguntas. Fátima, é com você. Fátima, seu microfone está fechado, se você puder abrir a câmera, por favor. Fátima? Nós não estamos te ouvindo. Só abre o microfone agora, por favor. Oi, desculpa. Eu caí ou foram vocês? não, você estava aqui, acho que sim, não sei. Não, eu caí, fechou aqui. é? É. Não, mas agora nós estamos te ouvindo perfeitamente. Então, tá. Então, eu quero agradecer o convite e a oportunidade de mostrar a experiência da Fiocruz, né, na gestão, né, de um repositório de dados e também como é que a gente aplicou, né, os dois, lá, e o quanto isso é benéfico para a gente. Também quero parabenizar essa iniciativa que eu acho muito importante dessa aproximação do Brasil com essa instituição que, de alguma forma, né, apoia e dá a estrutura necessária para que a gente possa recuperar tudo aquilo que está sendo colocado nesses, o que é fonte de informação, né, na sua repositória de dados. Eu vou compartilhar aqui minha tela, então. tá todo mundo vendo? Sim, Fátima. Deixa eu botar aqui no modo, deixa eu botar no modo apresentação. Modo apresentação, pra gente começar. Pronto. meu nome é Fátima, pra quem não me conhece, eu trabalho na coordenação de formação e comunicação da vice-presidência de educação, formação e comunicação da Fundação Oswaldo Cruz. Venho atuando desde a ideia, né, da implementação da política e acho importante a gente, pra situar, né, o que é o nosso repositório, né, institucional, como um grande repositório no campo da saúde, a gente olhar um pouquinho como é que aconteceu a implementação da política de gestão, compartilhamento e abertura de dados. Então, essas discussões, elas começaram em 2017, mas só foi aprovado em 2020 e o objetivo é, três objetivos bem importantes, que é promover a transparência nas pesquisas, facilitar a colaboração e estabelecer um ambiente de pesquisa responsável e ético. Mas, como justificativa, a gente tinha questões muito importantes, que era a questão da proteção de dados, segurança da informação, controle também das cidades e a conformidade legal. E a gente estava observando que, por conta, né, da pressão internacional, né, dos publishers, das agências de fomento e das parcerias, estavam, os nossos pesquisadores estavam depositando em repositórios fora, né, da instituição, então a gente achou importante que a gente tivéssemos os nossos. Então, tudo começa lá em 2019, onde a gente começa a primeira fase do piloto, com o IBCT e a RNP, pois em 2020, dois anos depois, praticamente, a gente consegue avançar nesse piloto e publica, né, consegue autorização, publicação da política. e em 2021, a gente consegue estabelecer a governança da ciência aberta e a instituição do comitê gestor, entendendo que, se isso não está institucionalizado, a gente não tem como prover recursos, né, e a segurança do sistema e a credibilidade para os pesquisadores. em 2022, o ARCA, ele é apresentado para a comunidade, sai desse modo de teste, né, de piloto e entra como membro do projeto, né, do consórcio de consciência, como já foi dito aqui pela Laura. Em 2023, ele é oficializado como repositório de dados da Fiocruz. e agora, esse ano, a gente conseguiu o selo, né, do Curtin Seal. Um evento, né, que é importante destacar aqui foi a questão desse consórcio nacional, que foi graças ao consórcio que foi criado com o DataSite, CNBQ, que a gente conseguiu alavancar e estabelecer esses mecanismos, né, que era o objetivo, né, do Marco 5, desse compromisso do CNBQ, do Marco 5, né, no quarto plano de nacional de governo aberto. Então, esse mecanismo de governança, toda essa segurança que a gente foi estabelecendo institucionalmente, ela foi alavancada por esse consórcio. E é importante falar que essa, esse acordo, né, ele traz, já foi dito aqui pela Laura, que ele aumenta, né, a gente visivamente consegue perceber que o quanto o incrementa, né, a visibilidade da produção de conjuntos de dados, acessibilidade desses conjuntos também, e que a característica mais importante, né, aí, é o uso, né, desses identificadores persistentes. E o reconhecimento internacional pela comunidade científica, né, em plataformas de pesquisa global. E três benefícios muito importantes, né, através desse acordo, é que nos trazem o aumento, né, da localização, né, extração dos dados pelos pesquisadores, visto a, a ganho, né, de visibilidade, também, acessibilidade, permitindo que os dados sejam acessados por usuários interessados nas pesquisas e promovendo a equidade. De que forma? Garantindo que os pesquisadores, independente da sua filiação ou localização, tenham o acesso igual dos dados de pesquisa. Como eu falei anteriormente, a nossa base, ela vem de uma instância maior, que é o Conselho Deliberativo da Fiocruz, é uma instância que está acima de todas, no topo da estrutura. Debaixo dela, a gente tem a Câmara Técnica de Informação e Comunicação, que é articulada com a Câmara Técnica de Pesquisa, e é muito importante essa conexão, tá, porque não adianta pensarmos em informação e comunicação se nós estivermos alinhados, né, com a pesquisa, e com os caminhos, né, que a pesquisa está sendo direcionada dentro da instituição. Abaixo, a gente tem o fórum de ciência aberta para discutir todas as braças, né, todas as questões de ciência aberta da forma institucional. Abaixo dele, a gente criou o Comitê Gestor do Arcadades, que hoje está configurado por uma coordenação geral, que é a da VPEIC, Vanessa está à frente, e a coordenação adjunta do ICICT com a Claudete e a Aline. Quando pensamos nesse Comitê Gestor, a ideia era que tivéssemos uma estrutura que pudesse olhar para diversas dimensões. então a VPCB, que é o nosso braço da pesquisa, está, tem seu assento lá, sua posição lá, o ICICT na curadoria central, as questões éticas e jurídicas com a nossa unidade responsável por isso, a GISTEC, também a preservação digital, que é a unidade também que é responsável é a COC, e a tecnologia de informação, que é a nossa coordenação de TI. Nós atuamos na curadoria até 2019 e de até agosto, de 2019 até agora, e a partir do mês passado, de finalzinho de agosto, o ICICT assume essa curadoria. Trouxe aqui alguns documentos funcionais que foram muito importantes para que a gente conseguisse deslanchar os caminhos do arcadades. O que eu já citei que é a política, também a nossa política de segurança da instituição, também as portarias, os programas de preservação, todas as portarias que nos cercam e nos apoiam. E a plataforma escolhida, o software escolhido foi o Dataverse por ser uma plataforma de código aberto, por ter oferecer um suporte para vários tipos de dados, usuários e fluxos. Hoje, a gente é membro do IGDCC. Hoje, o Dataverse contém, já tem mais de 122 instalações no mundo. A gente pode ver aqui pelo volume dos indicadores quanto o Dataverse tem crescido. Com relação à curadoria, queria deixar bem claro que essa curadoria foi pensada de maneira em que a gente não se limitasse apenas às questões de alimentação desses metadados e preservação, mas que a gente atingisse objetivos mais ampliados. De que forma? Tornando esses dados mais acessíveis e reutilizáveis. Então, por exemplo, nos metadados, a gente conseguiu fazer com que todos sejam traduzidos para três idiomas. As tags também, a gente, dos arquivos, a gente faz com que eles sejam bem representativos, que aumente a precisão na hora da busca e da recuperação. Um outro item importante citar aqui na curadoria é a documentação detalhada. Toda a documentação que a gente usou, seja para o aporte jurídico como também para estabelecer os fluxos de trabalho. Também toda a nossa ideia e responsabilidade responsabilidade com relação à transparência, reprodutividade, garantias de reuso, interoperabilidade. A gente vem atuando desde que foi instalada a ferramenta para que essa ferramenta consiga trabalhar com outras ferramentas que são importantes dentro da instituição, seguindo toda a evolução tecnológica e buscando sempre esse armazenamento seguro. Para falar dos fluxos e instrumentos, a gente tem aqui uma gama de documentos que nascem do plano operativo até o tutorial de autenticação do nosso usuário, que se autentica pelo login único, o Chiboleia. Também um questionário de depósito, a documentação ética e legal e os manuais do usuário que é buscador, do usuário que é depositante e do perfil do curador. Esses dois últimos setados aqui estão em construção e na previsão de entrega para novembro. Com relação ao depósito assistido, a gente pode afirmar que criamos uma metodologia. Como é que funciona essa metodologia? Somos acionados pelo pesquisador para fazer um depósito. Então, imediatamente ele recebe o questionário e nesse questionário já é verificado de que forma essa reunião será organizada. Então, nesse questionário a gente já traz uma equipe multidisciplinar e dentro dessa equipe que é constituída pela equipe curadora, pelo secretaria acadêmica, todas as distâncias que estão dentro do Núcleo de Ciência Aberta da Fio Cruz, a gente vai para essa reunião junto com o pesquisador e é feito ali uma conversa e nessa conversa a gente consegue compreender o que ele fez, também a amplitude da pesquisa, às vezes não é só um depósito, não é só aquele ato de fazer um depósito, é mais do que isso, é criar uma comunidade que vai gerar vários segmentos aí, outros conjuntos de dados e também esclarecimento para ele do que é a ferramenta, quais são os recursos que a ferramenta proporciona, como é que ele pode se aproveitar desses recursos, por exemplo, como o livro de visita, também as questões éticas e legais, porque de cada documento que está sendo instruído e solicitado, e esse depósito assistido a gente tem percebido que tem trazido para o pesquisador e para a equipe curadora, não só uma reflexão do nosso trabalho, mas um aprendizado que é duplo, nós aprendemos com ele, eles aprendem conosco, e também geramos aí uma relação de segurança e de confiança, tá? E é olhar com mais cuidado, a gente percebe que de alguma forma a gente está fazendo uma capacitação, um engajamento também dessas pessoas, que acabam trazendo outros pesquisadores, seus alunos, seus orientantes para cá. Tivemos sempre um radar muito para que evolução tecnológica, criando uma front page diferenciada, uma front page que trouxesse também, além dos recursos de busca e operação, também mostrasse quais são as iniciativas da Fiocruz, onde é que estamos, buscamos também a interseção de metadados, também inserir dentro da própria plataforma alguns termos para que ele não precise sair da plataforma para ler o termo de privatização de direitos, o termo de depositante, ele já lê na plataforma e já tica lá que aceita também para ampliar esse alcance, chegamos na Wikipedia, estamos criando um chatbot e estamos fazendo a integração com outros sistemas que são importantes para a área da pesquisa e no campo da saúde. Aqui estão os indicadores dos dois que a gente vem utilizando desde 2020, a gente vem utilizando esses dois, teve um crescimento muito grande aqui em 2022, porque nós tivemos a chegada de um dataset com as fichas da SUCAM e essas fichas é uma ficha para cada domicílio em Minas Gerais, em todo o estado. E aí, falando um pouquinho dos números do Arcadates, a gente hoje já tem 82 comunidades, 748 conjuntos de dados e mais de 194 mil arquivos depositados. Falando de comunidade, a gente tem esse crescimento aqui em 2021, e depois a gente tem uma estabilização aqui de números, em 2024 a gente tem oito comunidades aqui. Isso aqui é porque a gente em 2021 se justifica pela definição da estrutura, que foi também um momento difícil e tenso, porque a instituição não é como uma universidade, que tem tudo muito bem definido, as instâncias, cada unidade tem suas especificidades, e hoje há necessidade cada vez menor de a gente criar essas comunidades em termos de definição institucional. Com relação ao conjunto de dados, a gente continua aqui mostrando que em 2022 a gente tem esse aumento bem grande por conta dos dados lá das enxagas, dos dados da SUCAM, e arquivos depositados também refletem a mesma coisa. Com relação ao campo, a área do conhecimento, a gente vê uma divisão quase meio a meio da área da medicina, da saúde, ciência da vida, com as ciências da terra e do meio ambiente. Também temos ainda ciências sociais, computação, artes gráficas, ciências agrárias, porque a Afro-Cruz é uma instituição que atua em várias áreas do conhecimento, então por isso a gente consegue perceber que temos essa segmentação por área. O número de downloads já ultrapassa 437 mil e a gente tem avaliado, tem analisado e chegado à conclusão de que um dos motivos pode ser a visibilidade dos metadados, como falei, a gente coloca em três idiomas, a credibilidade no trabalho e a confiança que é transmitida durante todo o processo, desde a questão de sentar utilizando a metodologia do Depósito Assistido, mas também no diálogo com o pesquisador que acaba considerando isso como um ponto muito importante e como uma coisa até saudosista que ele era tratado assim quando ele ia à biblioteca e nós não tínhamos as bibliotecas automatizadas e ele hoje se sente assim da mesma forma acolhido. Aqui eu trouxe um pouquinho só para a gente avaliar algumas tendências de não só de download mas de tipos de conjuntos de dados. Por exemplo, esse primeiro AI for Lepros ele tem 1.456 arquivos e o número de downloads já passou de 7 mil. Isso aqui é uma iniciativa de um pesquisador que era para criar um aplicativo para diagnóstico diferencial da rancenice. Então, esses downloads eles aconteceram mesmo sendo restrito porque o pesquisador estava buscando o tempo todo o financiamento desse aplicativo. Então, no primeiro momento ele consegue alguns recursos e vai avançando e agora pelo que sabemos o Ministério da Saúde vai dar continuidade a esse investimento. também os arquivos do programa de chagas as fichas da SUCAM elas têm média de 500 downloads por arquivo estão abertos esses dados foram autorizados e doados pela FUNADA para a gente. Aqui tem um dataset muito interessante que é o Morar e Liberdade. O Morar e Liberdade é da área da saúde mental ele tem hoje 33 arquivos abertos e 17 downloads. Esse projeto é um projeto que traz um resgate histórico da luta antimaniconeal e da reforma psiquiátrica. Então, esse grupo nos procura para que coloque lá todo esse material na perspectiva que temos que o repositório não é só de dados produzidos e gerados pela pesquisa mas de dados de pesquisa que podem ser considerados amanhã fontes para pesquisa. E um outro importante também que a gente viu nascer num edital de fomento aqui dentro do Fio Cruz que é Experiências e Reflexões sobre Medicinas Tradicionais Complementares e Integrativas da NCTI e Sistema de Saúde da América. Esse dataset hoje tem 249 arquivos abertos e mais de mil downloads. Esse arquivo, esse dataset como eu falei para vocês ele começou pequeno era um grupo só que estava pesquisando hoje esse grupo está constituído com mais de 22 instituições no Brasil e eles já têm mais sete datasets conosco devido à expansão da pesquisa. Aqui a gente tem uma visualização dos usuários ativos no mundo então a gente pode ver que a gente está sendo buscado aqui na América Latina, na Colômbia, Peru, Argentina, também nos Estados Unidos, no Canadá, América Central, México e também na Europa, alguns países da África e China, Coreia, Indonésia, até Nova Zelândia. A gente tem um volume de usuários ativos no último ano de 5 mil e quase 6 mil usuários ativos e novos usuários em torno de 5 também chegando a quase 6 mil. A distribuição por país a gente vê que o Brasil está na primeira posição, depois temos Estados Unidos, a China, a França, Portugal, Reino Unido, Índia, Finlândia, Alemanha e Argentina. Isso são dos 10, os 10 mais. A gente trouxe aqui uma forma, um exemplo de um dataset, como é que ele está representado na ferramenta. A gente tem o título lá, como o autor trouxe, a citação, a opção aqui de contato com esse proprietário. Esse dataset, ele está fechado, como vocês podem ver, mas ele já, esses proprietários aqui, os donos dos dados, já foram acionados 22 vezes, liberaram o acesso. Aqui na descrição, está pequenininha, mas a gente faz essa descrição em três idiomas. Também as palavras-chave, se a gente faz essa leitura do conteúdo, a descrição temática em três idiomas. Traz para cá também os identificadores de publicações relacionadas. Aqui é o versionamento, que isso aqui é muito importante para o pesquisador, porque pela questão da confiança no trabalho e também cada um, onde é que cada um mexeu, cada um fez aqui. Do lado de cá, vocês podem ver que os arquivos estão fechados, mas nós temos aqui uma descrição de cada arquivo. Além da descrição, a gente tem aqui as tags completas, todas representadas aqui, isso ajuda bastante na recuperação dos arquivos. e esse mesmo arquivo, ele foi publicado numa revista indexada no PubMed, esses dados de pesquisa, e os pesquisadores têm feito questão de colocar nos seus resumos, nos seus trabalhos, a entrega no Arca Dados, isso tem sido bem interessante. Um projeto que eu falei... Nosso tempo está estourado, perdão. Tá bom, então deixa eu só finalizar aqui para falar que a gente... Porque senão a gente não sobra tempo para as perguntas. Tá bom. Vou falar agora do plano de desenvolvimento de pessoas, é um plano que a gente está criando dentro do Fiocruz, para que todas as unidades, pesquisadores, alunos, todos tenham entendimento do que é esse ecossistema. Mostrar aqui que no ano passado a gente ganhou um prêmio na feira de soluções e também ganhamos uma menção arrosa como política pública de saúde digital no SUS e obtivemos também o selo, o Corte do Ciclo, como a primeira instituição latino-americana. Aqui são os dez motivos para usar o Arca Dados que a gente trabalha aqui dentro da instituição, a representação de que a gente é membro do GDCC, que a gente é indexada no RetroData, no ASBR e com também indexado no Datasite. Obrigada a todos. Obrigada, Maria. Não, imagina, eu que peço desculpa porque a gente poderia ficar aqui falando que estava muito bom, mas infelizmente a gente está com o tempo meio apertado. Tem algumas perguntas aqui e aí algumas já foram respondidas, mas eu vou voltar aqui em algumas. Uma para você, Maria, a Andréia, a Kemi, ela quer saber o seguinte, qual que é a capacidade de armazenamento do Arca Dados? Se existe um limite para depósito por pesquisador quando eles procuram a equipe do repositório para depositar os dados? Não, não temos limite, né? O Arca, o default, né, do Dataverse, ele permite que cada mil arquivos, possam subir mil arquivos e cada arquivo um terabyte. só que aqui a gente limitou, né, isso para um pouco mais abaixo por uma questão de segurança, mas quando, o que que acontece? Nós não temos o limite, mas os grupos de pesquisa nos procuram dizendo, como agora, a gente está com uma demanda de uma unidade da Fiocruz, né, de seis terabytes para cada conjunto de dados deles lá. o que a gente faz? A gente se organiza com o setor responsável de TI, que é a Cogetic, para conseguir abrir esse espaço, garantir esse espaço para subir os dados. Dessa forma, não tem como limitar para cada um, né, é institucional, na verdade, o que a gente, o objetivo é que o pesquisador deposite aqui, ao invés de depositar em repositórios externos. Ótimo, beleza, ótimo. E ela também pergunta se existe uma política para o período de guarda dos arquivos. Bom, no momento, nós estamos, a casa de Oswaldo Cruz, né, está fazendo o projeto de preservação digital, e esse projeto de preservação digital é que vai definir esse período, tá? Então, isso ainda está no nosso próximo, é a temática, né, do nosso próprio encontro do fórum do comitê gestor, e vai ser levada a proposta, né, tudo passa pelo comitê gestor, como eu falei, para ser aprovado, e o comitê gestor vai aprovar a proposta da casa de Oswaldo Cruz na próxima reunião. Então, a gente, né, não tem isso estabelecido. A gente foi andando, caminhando com outras questões, né, como as questões tecnológicas, jurídicas, e agora que o repositório está sendo bem aceito, né, pela comunidade, é que a gente está indo, é, caminhando, né, nas direções de outras questões. A equipe, né, as equipes são pequenas, né, e fazemos outras coisas também. Não temos ainda uma equipe dedicada só a isso. Beleza, Fátima. A Rejane Santos pergunta se todos os itens que estão no Arca Dados possuem identificador persistente, possuem DOI? Todos, todos, todos. Ótimo, beleza. Muito bom. Tem umas outras perguntas que foram feitas aqui no chat, e que o Paul também respondeu, que eu vou só mencionar, né, a questão se pode ter DOI do Data Site para teses e dissertações, né, isso é possível, isso depende muito da política institucional, e aí eu volto a destacar isso, né, quais são os tipos de dados que serão, que estarão no repositório, a Fátima mencionou aí, eu achei interessante, Fátima, que você falou da questão de dados, né, não só dados gerados durante a pesquisa, mas também dados que podem, porventura, ser pontes de pesquisa, né, então eu acho que isso é um ponto muito interessante, porque pode realmente abrir, né, para essas, essas possibilidades de outros tipos de dados, e não só aqueles, né, que a gente conhece de maneira mais frequente. É, e a demanda é grande com relação a isso, é muito grande, porque o que acontece, por exemplo, quando uma política, né, na área da saúde, nós temos uma linha, né, do tempo para algumas lutas na saúde, e essa linha do tempo, ela, ela nos traz, né, indicadores importantes desse momento, desse processo, e amanhã, se isso não fica guardado, e alguém for estudar, a gente perde esse timing. Por exemplo, eu lembro que a gente ainda nem tinha reposição profissional, eu era coordenadora da Biblioteca de Saúde Pública, da Ensp, e uma pesquisadora veio me procurar para guardar todos os materiais de divulgação das campanhas que eram para, se eu não me engano, acho que era para a Hansenise. O que ela fez? Ela foi em todas as secretarias de saúde, coletou todos os materiais, ela tinha tudo, tudo. Então, se amanhã fôssemos fazer uma pesquisa histórica, esse material seria riquíssimo, porque como as fichas da Sucam, que é a ação, né, de Minas Gerais, foi uma ação estratégica e até hoje inspiradora para o controle de chagas no Brasil. É, muito bom, excelente. Bom, gente, infelizmente nosso tempo já está meio-dia agora, o pessoal agora já vai almoçar aqui no Brasil, gostaria de agradecer, Fátima, pela sua participação, pelo convite, eu acho que foi bem interessante, esse material vai estar gravado, os slides também vão estar disponíveis, o Arthur acho que já colocou aqui, o Mohamed já colocou aqui no chat, qualquer dúvida também podem contactar-nos, meu e-mail também está nas apresentações, foi muito rico, a Fiocruz realmente ela segue na vanguarda brasileira de questão de gestão de dados, de produção científica, e é muito bom a gente ter vocês como parceiros sempre com a gente, institucionalmente falando, e em nome também do Data Site, e obrigada pela atenção, tá, gente, muito obrigada, e não esquece de responder a pesquisa de opinião na saída, tá bom? Obrigada, Fátima, obrigada a tudo, obrigada a Laura, obrigada a Paul, Armand, Arturo, a todos vocês pelo convite, e mais uma vez parabéns pelo trabalho, obrigado, Fátima, espero assistir outros, né, que a gente tem bastante figurinhas para trocar por aí, exatamente, muito bom, dizendo ciência aberta, né, na prática, né, nas nossas ações, isso mesmo, muito bom, obrigada, Fátima, tchau, tchau, gente, obrigada, obrigada, tchau,